Se tem no ar no céu Não pode me ver, não pode me ver Sobre o nosso amor Chuva de barra, quase que mara Não me verá Me beijo Céu, nosso amor Basta um pouquinho de mel pra dançar Deixa eu cair o seu pé sobre nós Oh, tua bonita do céu Flore nosso amor Toda vez o amor de céu vem comigo Vai cender E se arrepender Deixa eu me andar Você deve acreditar Eu quero ir Oh, tua bonita do céu Isso eu quero viver Fala seu rosto, meu criança Fala seu rosto, meu criança O amor me dobreu pra ficar E quando se esquece de mim Lembra da canção Toda vez o amor de céu vem comigo Vai cender Vai cender E se arrepender Você deve acreditar O que eu te dou Porra de fundo Isso eu quero viver Chuva de barra que cai sem parar Quase que mara de tanto espelhar Te vejo molhado de luz Seja o nosso amor Seja o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Oh, tua bonita no céu Mora o nosso amor Mora o nosso amor Obrigada!